Estrutura da Associação Música Estimuleste, terça-semana, assurmalou o deputado bancário da Freitlin, na Comissão ZEG. Rode-Russoba, membro do Parlamento Nacional, atorou a iniciativa ou de reabertura do projeto Lei Direito de Autor na Becaduca ONU e a Terceira Legislatura. Ela é de Faculta, nesse Conselheiro Alma Morha Deten. O projeto Lei Refer consegue discutir, não aprova a ONU e a Generalidade, mas ela consegue até o final global. Tamba mandato Terceira Legislatura. Remata ONU. Ela é de Hactwirli-Russo, lei refere e considera o valor artístico de Lujanesan Taiz Timor, Música, Fotografia, não se lutam de Lujanesan Urizen Timornian. A Lei de Autor na Becaduca tem que ter reabertura. A Lei de Autor na Becaduca continua, tem que ter reabertura. A reabertura não é que inicia a Nenê, Rússia, o Parlamento do Brasil. Hoje, o Partido Freitlin se apresenta a Lei de Autor na Becaduca, e se acarrega a Lei de Autor na Becaduca, para poder ter reabertura. Ame agradece a Bota Tevez para o Partido Freitlin. A Lei de Autor na Becaduca aprova a Lei da Nenê e a Nenê, o processo de generalidade de debate, com unanimidade. Ame não espera que a declaração no início de média significa que o Partido Freitlin se apresenta a Delegação e a Nenê se apresenta a Lei de Autor na Becaduca. Além de Nenê presidente, o Almamor, Henrique Durasario, reforça que a TAC, na Nenê importante, a TAPES da artista Timuruan Sira. No Nenê, o legislador Sira, a tabela discute, não aprova a Lei de Autor na Becaduca. A sociedade é que a TAC, a gente aprende a música, a gente aprende a música, mas a gente aprende a música, a gente aprende a música para estar, a governar, a gente aprende a participar, a gente aprende a participar. Por exemplo, no esporte. No esporte, não é o que faz o artista. Não é o que faz o Timor-Nar. Exemplo, Marfi. Não é o que faz o Timor-Nar. 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 De Dão Negro, Grupo Artística Timor-Huanda Berazista e Alma Mor, Quasar Inuonam. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen.